É o DJ Bruxo, porra Aí é o brabo do agressivo aí, do repeat agressivo, porra DJ DJ Pablo RB Fogo do moleco fogo na buceta Esse é o bonde dos loucos te leva pra ver estrela Vem aí safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta O bonde dos loucos te leva pra ver estrela Vem aí safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta O DJ tu valesco Lachikatu,ladu,ladu,ladu,ladu,ladu,ladu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL